Então pode pôr o Gerson aqui por favor, porque nós vamos falar aí de queimadas no Pantanal. Meu amigo Gerson, bom dia. Rapaz, estou acompanhando aí as reportagens aí do nosso portal RCN67 e as imagens são impressionantes. De novo, né? O Pantanal pegando fogo. Bom dia novamente. Oi Zé, Zé. Bom dia pra você e pra todos aí de Terezagoas. A gente sabe também que as altas temperaturas estão influenciando nesses incêndios lá no Pantanal. A gente já vem acompanhando essas situações ao longo dos últimos dias e como você disse, pra quem quiser mais detalhes, é lá no nosso portal. Mas a informação de hoje é que o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul atua, continua atuando de forma constante para controlar e extinguir os incêndios florestais no Pantanal. O trabalho é realizado sem interrupção em diversas regiões do Pantanal, com apoio de diferentes forças estaduais e também federais. Em reunião realizada ontem entre representantes do Centro de Proteção Ambiental, que realiza o monitoramento de incêndios florestais no Estado e pela coordenação da Operação Pantanal 2023, então o Centro de Proteção Ambiental fez uma reunião com o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Angélica está na lista de espera para... ...uma força-tarefa em conjunto para enfrentar a situação. Em algumas regiões, as chamas já persistem há pelo menos uma semana, como a gente vem acompanhando. Além do clima desfavorável, com altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, muitos ventos e sem previsão de chuvas, o acesso aos locais das chamas é um dos principais problemas para o corpo de bombeiros que está atuando por lá. Inclusive, no início da semana, o governo do Estado intensificou as ações de combate aos incêndios no Pantanal, voltadas ao controle das chamas. A aeronaves do GOA, que é o Grupamento de Operações Aéreas, do corpo de bombeiros também, e da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo, da Polícia Militar, passaram a ser utilizadas no deslocamento das equipes para as áreas mais críticas. Então, estão sendo usados todos os tipos de veículos, inclusive aeronaves, para continuar combatendo essas chamas. O corpo de bombeiros, juntamente com o IBAMA e outros brigadistas, segue em diversas frentes no combate ao incêndio no Pantanal. Entre as áreas atendidas estão o Passo do Lontra, que são ali cerca de duas fazendas, também a região do Paiaguás, com quatro fazendas, mais ou menos, Rio Negro também, com duas fazendas, aqui da UANA e também o município de Corumbá. Tem também uma fazenda em cada um desses municípios também, sendo aí, combatendo o fogo por lá. Inclusive, Israel, nós recebemos uma imagem do Rodolfo César, que é o correspondente aqui da CBN Campo Grande, lá em Corumbá. Ele enviou imagens de incêndios nas margens da rodovia lá de Corumbá, para a gente ter aí, mais ou menos, uma noção de como está a situação por lá. Por isso, os bombeiros estão atuando, então, de forma tão incisiva lá no Pantanal para esse combate. Lembrando também, só para finalizar minha participação, que o governo do estado decretou situação de emergência nos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Porto Mutinho. Ambos eles atingidos pelos incêndios florestais em parques, áreas de proteção ambiental, áreas de preservação permanente nacionais, estaduais e também municipais. O incêndio, infelizmente, continua. As altas temperaturas também continuam, são previstas para os próximos dias. E a gente aqui da CBN Campo Grande continua acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros lá no Pantanal, Israel. O Gerson, só para te fazer um adendo, a Polícia Rodoviária Federal emitiu hoje cedo pela manhã, isso, pode deixar o Gerson aqui comigo, hoje pela manhã, interditando um trecho da BR-262 na região do município de Miranda, por conta dessas imagens que nós vimos aqui, que são imagens impressionantes. E aí, Gerson, eu queria dizer para você o seguinte, Há tempos atrás, nós acompanhávamos o jornalismo nacional e internacional, alertando as pessoas sobre essas questões ambientais, né? Pediam, ó, tem que preservar o meio ambiente, porque o degelo dos polos pode acontecer, catástrofes ambientais, e o povo nem aí, né? O povo nem aí, todo mundo levando na gozação, brincando, e olha o que nós estamos passando. No sul do Brasil, chuvas sem parar, enchentes. No norte, o Amazonas lá, seco. E aqui no Pantanal, pegando fogo. Ou seja, é ou não é chamar a sua atenção para as questões ambientais, porque, meu amigo, está difícil. Gerson, tem previsão de chuva aí na capital, aí, meu amigo? Não, Israel. Por enquanto, sem previsão de chuva aqui para a capital, e também sem previsão de chuva para essas cidades que estão em alerta do corpo de bombeiros, como Corumbai e Aquedauana. Também tenho familiares lá em Corumbai. A gente sabe que nessas épocas, onde o fogo está muito intenso, a cidade fica realmente coberta de fumaça. Então, muita fumaça lá na cidade. Infelizmente, os alertas foram intensos e agora a gente está tendo que conviver com essa situação e a gente torce para que o corpo de bombeiros, o quanto antes, consiga realizar o trabalho de contenção dessas chamas por lá. Verdade. Está certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e todos da equipe CBN. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas também, sabe? Até amanhã.